Fala galera, aqui é o casal do Espe Truque e o nosso vlog de hoje está em pequeno. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Bora! Fala galera, o vlog de hoje é num lugar diferente. Fala galera, muito lindo, muito lindo mesmo. Tem que tirar o café que tem, a beira máquina e a gente quiser tomar um café. Lindíssimo lugar, viu pessoal? E a praia, tem uma escada aqui e a gente desce ali pra ir lá pra praia. E é isso. Tá nem igual a marmota. De tênis e calça. Até a Europa, não dá pra curtir praia sem estar de tênis e calça. Tchau. 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 Perdão. Tchau. 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 Mas é isso, a gente veio curtir uma praia aqui em Cascais. Música Aqui a gente tem uma famosa loja da sardinha, a gente vai fazer um vídeo. Não, comentem aí se vocês querem um vídeo que a gente faça na loja da sardinha. Se vocês quiserem, fala pra gente, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo em tour pela loja da sardinha. E ele tá aqui escolhendo um óculos pra ele, dando uma olhadinha aqui, ele é bem turista. E é isso. Centro Histórico de Cascais. Aqui é o Centro Histórico de Cascais. Muito lindo pro galera. Mas acho que é só o que você que vier, não pode perder, em conhecer muito próximo. Vem conhecer, muito lindo. Estar em conhecer mais alguns lugares. E ficar ao lado da praia, tá? É. Aquela praia que a gente tava, vem próximo. Vem do ladinho aqui. Vambora. Vem do ladinho aqui. Então, uma das perguntas que tem tido é por que casal dois no truque. Então, porque o Douglas, meu marido, era caminhoneiro no Brasil. E a gente decidiu criar um Instagram de viagens quando a gente tava viajando juntos. Pra postar o nosso dia a dia, nossos vídeos, né? Nossas brincadeiras. E aí o Instagram viralizou um dos vídeos que ele acabou fazendo. A gente teve aí uma repercussão bem grande. Sete milhões. Sete milhões de visualizações nos views. Alguns outros também bateram bastante visualizações. Um milhão, dois milhões. A gente chegou a bater aí 28 mil seguidores. Tinha aí bastante, quer dizer, bastante atividade. E é isso. E é isso. Aí a gente decidiu vir pra Europa. Criar o nosso canal no YouTube. A gente decidiu vir pra Europa. A gente decidiu manter o dois no truque. O casal dois no truque. Porque a gente gosta do nome. Foi onde a gente começou. Muita gente já conhece a gente assim, né? Muita gente já conhece a gente como dois no truque. Como casal dois no truque. Então a gente decidiu manter. Mas é mais uma explicação de por que a gente não tá mais no caminhão, né? Porque agora a gente tá na Europa. Então a gente decidiu continuar mostrando um pouco da nossa vida. Da nossa rotina. Dos nossos passeios, né? Aqui na Europa. Enquanto a gente não tiver mais com o caminhão. E é isso. É. Mostrar os nossos vlogs. Isso. A gente vai postar bastante vlog. A gente conhecendo os lugares. Os pontos turísticos. Os lugares mais legais. Coisas interessantes que a gente achar. Algumas curiosidades. Então não deixem de seguir a gente. Porque a gente deixou de falar de caminhão. Deixar a sua dica. Inclusive, deixem aqui nos comentários. Uma dica. Um tema. Que vocês queiram ver. Algo que vocês queiram que a gente mostre. Ou queiram saber também, né? Ou que vocês queiram saber, né? Se tiver um vídeo de perguntas. Deixem aí as perguntas. Que a gente faz um vídeo de perguntas e respostas. E aí esclarecem as dúvidas sobre Portugal. É isso. Então, esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixa nos comentários aqui os temas dos próximos vlogs. Tá bem? Bora, bora. É isso. É isso. Tchau.